Meus amados irmãos, pastora Ayala, o antes e o agora. As minhas tatuagens foram feitas antes de Jesus, depois, nenhuma tatuagem. Se você quer tatuar depois de Jesus, é bom você se converter de novo. Pastor, eu gosto de uma macunha. Pega essa erva e apresenta Jesus. Meus amados irmãos, eu gostaria de falar a respeito desse assunto. Fique no vídeo até o final. Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa. Meus amados irmãos, hoje eu quero vos falar aqui a respeito da pastora Ayala. Está viralizando o vídeo, certo? Onde ela manda o povo consagrar o verdinho, consagrar o homem com homem, mulher com mulher, consagrar independente das religiões, consagrar a Jesus, ficar firme com Jesus. E ao viralizar esse vídeo, foi notório a mudança na fisionomia da pastora Ayala. Eu fiz uma live, certo? Falando sobre isso no sábado passado. Então, você que quer se aprofundar a respeito desse assunto, procure a minha live no sábado passado aí, a minha última live, para você assistir. Eu acabei de ver o Dionísio, meu amigo, dando os créditos para ele, certo? O vídeo que ele falou, que ele fez a respeito da Ayala. E eu também queria expressar a minha opinião através de vídeo e não de live neste canal aqui. Meus amados irmãos, a pastora Ayala, quando ela se converteu, no início da convenção, ela tinha uma opinião totalmente diferente com a opinião que ela tem hoje. E eu vou estar te mostrando, certo? Essa mudança trágica da pastora Ayala, que antigamente, no início, era usada por Deus, mas não perseverou até o fim, mas caiu, né? E hoje é usada pelo diabo. Essa é a realidade. Eu vou mostrar esses vídeos aqui a vocês. Agora, antes de fazer isso, vocês que já conhecem o canal, já deixa o seu like. E vocês que não conhecem, inscreva-se. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu também quero te apresentar uma forma de você conseguir uma renda extra. Preste atenção. Queridos amados irmãos, eu queria mostrar uma oportunidade para vocês que precisa fazer uma renda extra. Vivemos num mundo tão difícil que não podemos perder as oportunidades. E eu, como porta-voz da Palavra de Deus, não posso deixar de apresentar essa oportunidade a vocês. Olha, aqui tem alguns resultados de vários alunos, né? Do Tom Dimas, um grande amigo meu. Ele tem ensinado muitas pessoas a fazer uma grande renda extra, né? De 500 a 1.200 reais. Tem pessoas que conseguem 3, 4 mil reais ou mais. Já tem alguns meses, certo, que eu venho aqui falando sobre esse trabalho do Tom Dimas. É um trabalho 100% seguro, honesto. E ele me falou que todas as pessoas que participaram desse trabalho, desse projeto junto a ele, nesse mês, vai participar de um grande sorteio de 6.500 reais. Agora, para tudo. Imagine você ganhando 6.500 reais. Ia ajudar muito, né? Então, não perca essa oportunidade. Eu vou trazer o Tom Dimas aqui para falar a respeito desse assunto. Chega, Tom Dimas. Olá, meus irmãos do Cristo Jesus Força Alfa. Paz a todos. Muito prazer. Eu sou o Tom Dimas Torres. E você que precisa fazer uma renda extra, clica no primeiro link do comentário fixado. Me chama no meu WhatsApp, porque eu vou responder todo mundo. Ok? Deus te abençoe. E eu estou no seu aguardo. Então, se você precisa fazer uma renda extra de 600 reais a 1.200 por mês, fique no vídeo até o final que eu vou te mostrar o passo a passo. Ok? Bem, meus amados irmãos, vamos lá. Eu vou estar colocando aqui, certo? Esse vídeo da pastora Ayala antes, certo? Dela virar a cabeça no início da conversão dela. Veja a declaração que ela falou a respeito das tatuagens. Eu também quero falar a respeito disso. Presta atenção. Né? Então, assim, o meu sonho sempre foi ser cheio de tatuagem, famosa, blogueirona, né? Essas coisas todas aí. E aí, consegui até onde Jesus permitiu. Logo depois, ele me tirou aí desse mundo de ilusão. E eu acabei deixando tudo pra trás por amor a Jesus mesmo. Pastora, a senhora veio pra Jesus pela dor? Não, vim pelo amor, tá? Vim pelo amor pra Jesus. Pastora, e essa maquiagem? A minha maquiagem é toda definitiva, tá? Batom. Parte superior dos meus olhos de gatinha, ó. Da linha do gatinha. É maquiagem definitiva, tá? Não saio, eu já acordo assim, gente. E também a parte inferior dos meus olhos. Então, é maquiagem definitiva. Batom também, tá? É micro, tudo micro-apimentada. Sobrancelha, tudo. Fiz antes de Jesus. Tá bom? E as minhas tatuagens também. Do rosto até a planta dos pés. Eu sou tatuada por inteiro. E o meu corpo é todo tatuado. E foi tudo feita antes de conhecer Jesus. Depois que eu conheci Jesus, eu nunca mais me tatuei. Eu acho que quem tá em Cristo, nova criatura, é. As coisas velhas se passaram. O que é mudando eu não posso trazer pra dentro do templo do Espírito Santo. Que é o meu corpo. Hoje é templo e morada do Espírito Santo. Então eu não faço mais tatuagens, tá? Eu usava brincos, piscos, na orelha toda, gente. Os brincos enormes. Colares, cheio de colares. Enfim. Eu usava com essas vaidades todas de mim. Hoje em dia nem unha mais eu faço, tá? Mas é o que Deus tem comigo. É pecado, pastora? Não. É o que Deus tem comigo, meu amor. Eu não sei até quando, mas é o que Deus tem comigo. A minha unha tá aqui natural. Tem muitos anos já, desde quando eu aceitei a Jesus. Tá bom? Eu não sei até quando, mas até então é um mistério que Deus tem comigo. Então eu não uso maquiagem, tá? Minha maquiagem é definitiva. As minhas tatuagens foram feitas antes de Jesus. Depois. Nenhuma tatuagem. Se você quer tatuar depois de Jesus, é bom você se converter de novo. Tá bom? Porque você é templo e morado do Espírito Santo de Deus. Tatuagem não é pecado. Mas tudo me é lícito. Mas tudo me convém. Quem é que vai glorificar o nome do Senhor uma tatuagem no teu corpo? Deixa o tempo do Espírito Santo limpinho aí. Tá bom? A partir do momento que você procurar, se dá mais a obra, a partir do momento... Bem, vocês viram a declaração aí da pastora Ayala. Ela disse que isso era negócio de Deus com ela. E eu queria questionar ela. Será que Deus parou de ter negócio com você, pastora Ayala? E ela afirma aí que fazer tatuagem depois de Jesus precisa se converter de novo. Eu vou questionar ela de novo. Será que você precisa se converter, pastora Ayala? Será que você precisa voltar ao primeiro amor? Isso com certeza, meus amados irmãos. Porque eu quero mostrar aqui uma declaração dela, certo? A respeito daqueles que estão viciados, presos nos vícios. Ela dizendo que é para consagrar, certo? A Jesus, certo? Tudo que é vício, né? Presta atenção. Você vai ver a mudança da fisionomia, certo? Então, veja que na primeira declaração ela disse que tatuagem depois de Jesus é necessário nascer de novo, é necessário se converter de novo. Então, ela pregou para ela mesma. Ela precisa nascer de novo e ela precisa se converter de novo. Ela precisa voltar ao primeiro amor. Porque olha aí como é que ela está. Essas tatuagens aí foram antes de Jesus. Foi depois de Jesus, certo? Então, veja a declaração dela agora a respeito daqueles que estão presos nos vícios. Porque eu cobri. Porque da onde Jesus me tirou, todo dia eu me olho no espelho e digo, só o Senhor é Deus. E eu sei que daqui eu posso entrar em todos os lugares onde eu já vivi, que são os terreiros que hoje eu frequento e entro, para poder falar do amor de Jesus quando me abrem a porta. E eu abraço todos, eu amo todos. Então, o meu povo, mãe, é esse. E eu amo isso. A minha tatuagem foi o seguinte. Antes de Jesus eu tinha essas tatuagens, muitas tatuagens. E eu nunca pensava em me tatuar novamente. Só que aí apareceu uma oportunidade de um concurso de Miss Tattoo. E aí os meus amigos, que são tatuadores, falaram assim para mim. Aí ela, porque você não se inscreve? Você tem uma vantagem aí em ganhar em primeiro lugar. Porque aqui eu acho que em Salvador você consegue ganhar. Só que esse concurso foi para a Bahia, né? E eu ganhei, que foi em Feira de Santana. E eu acabei ganhando em primeiro lugar, concorrendo e ganhei. E aí eu falei assim, tá bom, então eu vou me inscrever. Aí eu tive que me preparar. Aí você foi se tatuar mais. Não senti Deus me impedir, até porque a Bíblia não fala que tatuagem é pecado. Ah, mas em Levítico diz que não podemos cortar o nosso corpo. Isso aqui quer dizer o quê? Que quando morriam pessoas de sua família ou algum amigo da época, as pessoas para homenagear aquela pessoa que se foi, faziam cortes em seu corpo. Não fala sobre tatuagem. Mas eu prefiro não discutir isso, porque você pensa de uma forma, que ele pensa de uma forma e que eu penso de outra. E a gente não vai chegar a algum acordo. Pelo contrário, vai ter um conflito. Então cada um é cada um. Veja aí a explicação dela. Primeiro ela diz que frequenta terreiros. Eu fiz uma live aí sábado com minha esposa, e minha esposa, ela observou que o que a Yala está falando aí, sobre a fisionomia dela, ela tem trabalhos com a macumba. Essa é a realidade. Presta atenção nesse trecho aí que minha esposa fala a respeito desse assunto. Isso está na live passada, tá? Presta atenção. Tem um comentário, vocês estão vendo aí, da Vanessa Oliveira, ela está falando sobre a pastora que a gente tinha mostrado antes no vídeo dela. Ela falou que ela não era assim, quando ela aceitou Jesus. Talvez você que está aí do outro lado. Ela não tinha a cabeça raspada e nem era tatuada. Então realmente eu não compreendo como ela se diz uma pastora e ela fez esse tipo de ritual. Porque isso é um ritual, tá gente? Essa raspagem de cabeça é um ritual, que é um ritual que eu conheço só na Umbanda. Eu não sei se tem outro tipo de religião que faz esse tipo de ritual. Então é um ritual. É um ritual, sim. É um ritual da Umbanda. E a gente agora fica até sem entender. Eu já estava chocada que ela é uma pastora. E agora com esse comentário da Vanessa, que ela não era tatuada e não tinha a cabeça raspada, é que eu estou realmente sem compreender. Mas vocês vejam como o inimigo ele é sujo. Ele está colocando os dele dentro das igrejas. Ele está usando os dele. Vai lá, se implanta. Diz que tu é um pastor. Diz que tu é uma pastora, um líder espiritual. Aí vai trazendo essas almas que já estão perdidas para se perder mais ainda. Porque ela não prega. Se arrependa do teu pecado. Se liberte. Jesus, ele vai te libertar. Venha para Jesus que ele te liberta. Ela só prega o quê? Continue saindo com homem, com homem, mulher com mulher. Continue usando substâncias. Continue fazendo o prato. E fique firme. E fique firme. E fique firme. Na casa, acredite em Jesus. E continue pecando. É, e continue pecando. Para ela, você acreditar em Jesus, você já está salvo. Se você morrer, você vai para o céu. Bem, meus amados irmãos, Então, está mais do que provado que essa Ayala está desviada e faz parte das trevas. Louco é aquele que a segue. Ela é uma das falsas profetas. Ela é uma das pastoras que vai levar muitos ao inferno. Essa é a realidade. Veja que passou despercebido por mim, mas minha esposa notou. Minha esposa notou que ela estava, certo, com alguma coisa ali de trabalho de terreiro. E agora ela confessa. E frequenta, certo, o terreiro de candomblé para falar do amor de Jesus. A desculpa é essa. Olha que absurdo. E veja aí o que ela fala a respeito dos viciados. Presta atenção. Independente do que quer que seja, mas pastora, eu tenho a prática do meu... Fica firme com Jesus. Pastora, eu gosto de um pó. Fica firme com Jesus. Pastora, eu gosto de uma maconha. Pega essa erva, apresenta a Jesus. Enquanto ele não te liberta, fuma, mas fica com Jesus. Porque na hora certa, no tempo dele, ele vai fazer. A minha mãe era alcóolotra. E a minha mãe, quando se converteu, no primeiro dia, ela largou toda a... Olá aí, meus amados irmãos. Agora eu quero deixar a minha opinião a respeito de tudo isso. Arrependam-se, raça de víboras. Arrependam-se, coviz de serpente. Abra o caminho para o Senhor passar. Arrependei-vos, porque há chegado o reino dos céus. Jesus abandona o pecado. No céu não entra pecado. Só entra no céu aqueles que renunciam ao pecado. Aqueles que se esforçam para ser santo. Aquele que se esforça para ser cidadão do céu. Então, tome muito cuidado, porque pecado não entra no céu. Principalmente vocês aí que estão presos nesse vício. Ore, peça para Jesus te libertar, porque ele liberta. Peça para Jesus te libertar, tirar esses desejos do teu coração, da tua mente. Que ele tira. É só orar e pedir e se consagrar. Que ele tira. Bem, meus amados irmãos. Deixa a tua opinião nos comentários que eu quero saber. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o like. Inscreva-se no canal. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá. Fiquem com Deus. Pois é, meus amados irmãos. Como eu havia falado no início do vídeo. Estamos vivendo em tempos difíceis. Por isso, sempre é bom ter um dinheiro extra. Você concorda comigo? Já quero adiantar para vocês que isso não tem nada a ver com pirâmides financeiras, jogo de azar, apostas ou algo que poderia te prejudicar. Na verdade, o que eu vou te mostrar agora é 100% seguro e confiável. Olha quantas pessoas estão ganhando dinheiro trabalhando em casa. Pois é, pessoal. Se você tem interesse em saber como funciona, clica agora mesmo no link que está na descrição do vídeo e está fixado nos comentários. Vocês vão falar diretamente no WhatsApp do meu irmão Tom Dimas. Ele vai explicar tudo o que você precisa saber. E além disso, ele vai te dar um curso 100% gratuito de como você pode fazer uma renda extra trabalhando de casa, exatamente na sua casa, apenas com um celular conectado à internet. Tom Dimas é um grande amigo meu e ele vem ajudando, pessoal, a muitas pessoas a conhecer essa nova profissão. Então, clica agora no link que está na descrição do vídeo e nos comentários fixado e fale com o meu amigo Tom Dimas. Além dele te explicar como fazer a renda extra, ele vai te dar um mini curso de graça para você começar ainda hoje. Então, fale com ele aí no WhatsApp.